Bom dia, queria dar boas-vindas para vocês no Fórum LGP de Abril. Hoje o tema que a gente vai tratar é competências em gestão de projetos. Esse tema é um tema bastante complexo nessa nossa área de gestão de projetos. Ele envolve desde a parte mais de mapeamento das competências, mas também toda a parte de você construir essas competências, criar possibilidade de trajetórias em que os envolvidos na área de gestão de projetos possam explorar essas competências, algumas inatas, outras tão difíceis de se adquirir ao longo da carreira. Então, hoje a gente vai discutir esse tema. Eu queria, antes de começar, agradecer a Silvia Taquei e a Patrícia Cilibelli, que vieram da Promom apresentar para a gente. Queria agradecer também o pessoal que está conectado online com a gente. Tem o pessoal do Metrô, tem o pessoal do Mestrado Profissional da Universidade 9 de Julho, convidado por o professor Roque Rabecchini, que está aqui com a gente. Tem o pessoal da Congas, tem o pessoal também, acho que da Cimes, conectado. Então, queria agradecer a presença de vocês online e também dos que estão aqui presentes fisicamente no Departamento de Engenharia de Produção. E vamos dar início para esse fórum e vamos começar a discutir esse tema tão complexo e depois a gente vai para a parte do debate e aí vocês podem participar, tanto presencialmente como online. Então, vou chamar primeiro a Silvia. A Silvia vai apresentar uma parte do trabalho dela de conclusão de curso aqui na Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Foi um trabalho que recebeu menção honrosa. E é sobre competência de gestão de projetos e também teve grande interface com a Promom durante todo o período de desenvolvimento. Então, vou passar a palavra para a Silvia. Obrigada, Marli. Posso colocar a apresentação? Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui a apresentação do trabalho que eu fiz de mapeamento de competências de gerenciamento de projetos na Promom Engenharia. Antes, eu gostaria de contextualizá-los. E para isso, eu passo a palavra para a Patrícia Cibinelli, que ela é titular do Centro de Competência de Gerenciamento de Projetos da Promom Engenharia e também diretora de operações e serviços profissionais. Ela vai falar um pouco sobre o que é a empresa, onde esse trabalho foi realizado dentro da estrutura organizacional e os problemas que a Promom já enfrentou nessa tentativa de mapear competências que não é nada fácil. Bom, bom dia a todos. A Silvia já me apresentou. Eu queria agradecer a presença de vocês. Também, como a Marli falou, nós temos vários convidados que não estão presencialmente. Bom, o que é a Promom? A Promom é uma empresa brasileira de engenharia que foi fundada em 1960 e ela tem dois produtos básicos. São projetos do tipo serviços profissionais, que são projetos de engenharia, consultoria, estudos de viabilidade técnica e serviços de prestação de serviços de engenharia. E um outro produto, que são as soluções integradas. O que são as soluções integradas? Que nós chamamos lá dentro de soluções integradas. São aqueles projetos onde a gente faz a engenharia, a procura e também a construção. Então, são duas categorias de projetos que nós temos lá dentro. Onde que esse trabalho está situado? O trabalho, a gente colocou ele dentro da estrutura organizacional, ele está situado, nós temos uma diretoria de gestão do conhecimento que é composta por quatro centros de competência. O centro de competência, um deles nós chamamos de gerenciamento, ou, na linguagem mais comum de gerenciamento, seria o equivalente a um PMO, como sendo um escritório de projetos. Nós temos centro de competência de engenharia, de gestão de fornecimentos e construção e montagem. Os projetos são executados praticamente todos por grupo tarefa, assim como as propostas. E esse projeto, especificamente, ele está dentro desse centro de competência de gerenciamento. E dentro dele, a gente vai... Como é que é montado esse centro de competência? Nós temos que... São entidades virtuais que têm que cuidar do saber e do fazer. Então, nós temos que colocar as pessoas que saibam fazer as atividades e que elas efetivamente façam as atividades. Então, nós cuidamos das competências no sentido amplo, né? Cuidando das suas práticas, da sua capacitação, se você tem ferramenta, não tem ferramenta. E, para isso, nós dividimos... Cada centro de competência, a gente divide ele em três dimensões, gente, processos e ferramentas. E a estrutura dentro desse centro de competências é por disciplina. Essas disciplinas, nós temos alguns coordenadores das disciplinas, e esses coordenadores têm o objetivo de cuidar a sua especificidade. Então, por exemplo, no gerenciamento, nós temos... Vai aparecer mais para frente. Nós temos cinco disciplinas. E cada coordenador de disciplina tem como objetivo... Um dos objetivos principais dele é fomentar uma comunidade de prática onde a gente procura fazer com que a discussão mais técnica, uma troca de experiências seja sempre fomentada e utilizada. As disciplinas que nós temos lá dentro são o planejamento físico, que cuida mais da parte do cronograma, da parte física dos projetos. O planejamento financeiro, que é mais a gestão orçamentária. A administração de contratos. Nós temos alguns... Nós não temos... Nós não somos construtores, então, às vezes, nós temos contratos muito grandes. Então, temos uma disciplina específica. Administração de documentação contratual, que basicamente é o pessoal que introduz informações dentro do SAP. Nós temos SAP, então, é um pessoal que tem um trabalho mais chato. E o pessoal de gerenciamento, que são os gerentes e diretores de projeto. Esse trabalho, especificamente, ele focou nessas duas primeiras disciplinas. Como eu falei, elas cuidam mais da parte do físico e do financeiro. Bom, e especificamente, cada coordenador de disciplina, ele tem uma missão, que é a alocação dos profissionais no projeto. Então, a gente recebe, o coordenador recebe uma demanda de profissionais, e ele tem que alocar esses profissionais dentro dos projetos. Não chega a ser um departamento, é uma matriz fraca para o lado do centro de competência. Ele também, ele tem que atribuir a função e definir os níveis de senioridade dos profissionais. Ele tem que saber reconhecer isso e cuidar da capacitação desses profissionais, quando a gente está falando aqui da dimensão gente. Aqui, indo no sentido mais amplo, a gente faz desde a contratação até a dimensão do profissional. Então, a vida dele, do profissional dentro da empresa, é muito ligada ao coordenador de disciplina. Pode ir. Para essas três dimensões, essas três atividades, uma das ferramentas mais importantes que a gente precisa era ter um mapa de competência bastante correto. E o que acontecia? Pode ir. Nós temos alguns instrumentos para o desenvolvimento de profissionais. Então, nós tínhamos, dentro de uma das perspectivas, nós tínhamos a gestão do desempenho, onde nós temos um instrumento que lida com isso, que é a avaliação de desempenho. A gestão de carreira dos profissionais, nós temos um plano de desenvolvimento, nós temos um programa que chama mentoração, nós temos um outro programa que é avaliação de potencial, aí mais relacionado à liderança, às competências mais comportamentais. E nós temos o mapa de trajetórias. O mapa de trajetórias é um mapa onde, de acordo com a sua senioridade, é definida onde o profissional está dentro da carreira, dentro da empresa. Nós temos um outro instrumento, que são as autoproposições, que são o que o profissional deseja para a sua vida. Então, aí é um instrumento onde ele se posiciona perante a empresa, com o que ele deseja seguir de carreira. E daí, com esse programa, com esse programa da autoproposição, a gente pode introduzir ele em programas de capacitação, por exemplo, os créditos educativos e programas de mestrado e doutorado que nós temos lá dentro, que a gente facilita que eles venham fazer. Na outra dimensão, nós temos a gestão de competências, onde nós temos o plano de capacitação, o currículo, e o que a gente estava aqui, que nós vamos tratar aqui, a Silvia vai trazer o trabalho dela, é o mapa de competências. E nós estávamos com alguns probleminhas dentro desse mapa de competências. E quais eram eles? O primeiro deles era uma definição das competências. Existia, quando a gente faz esses programas, nós temos mais ou menos mil funcionários na empresa. E dentro de quatro centros de competência. Dentro de gerenciamento, são mais ou menos 120 pessoas. Quando a gente define um programa desse tipo, a gente procura definir de uma forma corporativa. Eu não posso definir uma competência com uma definição diferente de outro centro de competência. Eu preciso dizer o que se faz em gerenciamento, mas que eu saiba definir o que é a competência. Então, a gente tinha um problema que algumas áreas definiam competência. Outras incluíam dentro do mapa de competência os seus processos de trabalho. E isso era muito ruim, porque você ficava sem saber efetivamente o que os profissionais sabiam fazer. O método de avaliação que foi feito foram divididos na época. Cada coordenador de disciplina fez a sua autodefinição de competência. E se passava uma planilha onde os profissionais se autodeclaravam competentes, declaravam a sua fluência numa competência. Isso foi feito já faz bastante tempo. A Silvia sofreu um pouquinho para recuperar esse histórico, parecia uma coisa bem antiga. Era uma coisa bem antiga também. E era uma coisa de 2005. Já tinha o quê? Seis anos, já o ano passado. E as pessoas que entraram na empresa, a empresa praticamente dobrou nesse período. Quem chegava lá não sabia nem como é que ele tinha que preencher aquele material. Então, tinha uma baixa adesão. E quem é que ia usar aquele mapa de competência? Só no gerenciamento eu tinha que conferir e verificar se tinha, dentro daquelas pessoas, se tinha 13 mil competências aplicáveis para esses mil funcionários. Era uma coisa que se abandonava, porque não dava para usar. O nível de proficiência por função e senioridade não existia. Era uma autodeclaração. Então, assim, tinha gente que dava conselho para Deus. Que ele era ótimo. Ele era um recém-formado. Ele era, às vezes, um cara que era totalmente voltado para a área, sei lá, de construção. Que nunca tinha feito, tinha lido o que era competência. Ele se autodeclarava o expert naquela competência. Então, não existia uma definição adequada por função e por senioridade. E também não dava para se analisar com um instrumento tão fraco os gaps e definir a trajetória dos profissionais. E o quarto problema era a gente lidar com o plano de capacitação. Como é que eu vou fazer um plano de capacitação se eu não consigo nem definir as competências adequadamente pelo mapa? Aí, nós tínhamos... Aqui, era um processo que a gente estava há bastante tempo querendo tratar. E, em função de ter que tratar de forma uniforme, isso sempre caía no planejamento estratégico e não dava-se prioridade para ele. A gente nunca conseguia dinheiro. Aí, chegou a Silvia, que falou assim, não, espera aí. Aqui, no centro de competência, a gente precisa tratar esse negócio. Eu vou ter que fazer o TCC, acho que eu vou pegar isso daí. Eu insisti que a Silvia mudasse de ideia, porque era uma encrenca lá dentro. E a Silvia insistiu. Então, eu vou passar a palavra para ela, que ela vai contar um pouquinho como foi feito. Foi muito legal. Obrigada, Patrícia. Bom, agora que vocês entendem o problema e o contexto, antes de passar para os métodos, eu acho importante alinhar os conceitos. Até pelo histórico de não ter uma definição de um conceito adequado. Então, começando pelo conceito de competência, o que eu adotei, adaptado de Ruas e Fleury e Fleury, é a capacidade de mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, habilidades e recursos, a fim de atingir ou superar desempenhos configurados nas atribuições do trabalho, agregando valor econômico e social à organização e ao indivíduo. Ou seja, não basta que o profissional tenha aquele estoque de conhecimentos, aquele estoque de habilidades. É preciso que ele saiba mobilizar isso para fazer uma entrega de valor que está desenhada dentro daquela atribuição do trabalho. Outro conceito-chave nessa apresentação é o de critérios de desempenho. Ele é um indicador de comportamento que especifica como aquela competência pode ser demonstrada na prática. Então, uma competência pode ter um ou mais critérios de desempenho que a comprovam. Agora, passando para a metodologia, para o primeiro problema de definição das competências, o que foi feito foi uma triangulação entre os frameworks de competências de gerenciamento de projetos já existentes, principalmente do Australian Institute of Project Management, o AIPM, e o Project Management Institute, foram os que eu mais utilizei, cruzando também outros trabalhos da literatura. Além disso, uma análise da organização, peguei todas as descrições de cargos, funções, níveis de senioridade que já existiam, as competências que já tinham sido mapeadas. Mas, principalmente, a maior fonte de informação foram as entrevistas sendo estruturadas, que eu fiz com profissionais, tanto júniores, plenos, sêniores, dentro da disciplina, muito baseada nas próprias experiências e trajetórias deles, o que eles desenvolveram ao longo da carreira. E, baseado nessas, utilizando o software N vivo, eu fiz análise de conteúdo dessas entrevistas, o que permitiu fazer uma primeira listagem de quais eram as competências e os critérios de desempenho para aquelas disciplinas, de planejamento físico e financeiro. Esse dicionário inicial foi retornado aos entrevistados, para a discussão, o que foi visto como muito positivo, porque eles receberam um feedback daquilo que eles tinham falado, eles tiveram o alinhamento e a compra, de fato, da competência pelo pessoal da disciplina. E também uma validação com o PMO, tanto o coordenador da disciplina como a titular, em que foi interessante também para capturar competências que não são identificadas pelos entrevistados, porque elas são estratégicas para o futuro, um olhar estratégico. E, com isso, defini um dicionário de competências final. Para a questão do método de avaliação, a gente trabalhou em duas frentes. A primeira frente é uma frente de baixo rigor, baseada em autoavaliação, com o propósito de fazer a pesquisa quantitativa, que eu vou explicar mais para frente dentro desse trabalho. Em paralelo, foi elaborado um método de médio rigor, utilizando alguns mecanismos complementares para validar aquela autoavaliação, para permitir que a empresa tenha um processo corrente de avaliação que seja apropriado. Tudo isso foi feito com base nas referências da literatura, nesse caso, bastante o PMI e o EIPM, o próprio dicionário de competências que tinham sido feitas na etapa anterior, e também validados com os coordenadores e o titular do PMO. Para a questão do nível de proficiência por função e senoridade, o que eu fiz foi pegar esse método de autoavaliação definido na etapa anterior, fiz um questionário de autoavaliação, passei para todos os profissionais das disciplinas, foi bom que a gente conseguiu 90% de resposta. E nesses questionários, além de fazer perguntas para aferir a proficiência na competência, o interessante foi ter a caracterização do profissional. Então, por exemplo, que tipo de projeto que ele trabalhou, em que fases ele trabalhou, em que condições ele trabalhou. Para a gente fazer uma análise contingencial da competência. Esses resultados passaram por um teste de alfa de Cronbach, que eu basicamente testei se aqueles critérios de desempenho referem-se a uma mesma competência, e se não, eles deveriam ser tratados em separado, como competências distintas. Apliquei a estatística descritiva para ter uma primeira noção de, em média, qual a proficiência de cada nível de função e senoridade. Eu usei o teste de mediana de Moody para fazer uma análise que eu chamei de competências diferenciadoras. Que é basicamente estudar se existe uma diferença significativa no desempenho de uma competência em uma categoria acima, em relação à categoria abaixo. Então, só para dar um exemplo, aqui, por exemplo, nesse teste que eu utilizei em Minitab, ele mostra, pelo p-valho ser inferior a 0,05, que existe uma diferença significativa entre o grupo de engenheiro júnior e estagiário para a competência 1.5. Composte desse perfil diagnosticado no questionário, fiz um desenho do perfil que seria esperado, junto com os coordenadores, junto com o PMO, que permitiu, finalmente, a gente fazer aquelas análises de gaps, o que era necessário desenvolver. Para a parte do desenvolvimento das competências, falando em plano de capacitação, houve duas abordagens. Uma foi mapear a própria relação entre as experiências que os entrevistados tiveram e as competências que eles desenvolveram nelas. E aí eu fiz um mapa em CIMAP. E, em paralelo, utilizando a própria caracterização no questionário estruturado, eu apliquei o mesmo teste de mediana de Moody para verificar se para uma dada competência existe diferença entre a população que participou e a que não participou de uma dada experiência na empresa. E, finalmente, cruzando essas relações, o perfil esperado por categoria e o dicionário de competências, eu fiz uma sugestão de uma trilha de capacitação, ou seja, atividades de capacitação a serem feitas por categoria de nível de senioridade. Então, a partir desses métodos, eu tive os seguintes resultados. Na definição das competências, eu cheguei nesse modelo de dicionário de competências em que todos têm a mesma estrutura, a competência sempre começada com o verbo para evidenciar essa questão de ser algo que você entrega, que você agrega valor no projeto e que você realmente sabe fazer. E aí, cada critério de desempenho aqui, por exemplo, contribuir para a revisão e controle do orçamento, plano de recursos e fluxo de caixa. Um dos critérios de desempenho é você proativamente interagir com as outras disciplinas para obter as estimativas. Ao lado, eu coloquei também evidência na entrevista que baseou a construção desse critério. E, além disso, durante as entrevistas também era possível identificar quais as competências pessoais e os conhecimentos que são relacionados àquela competência técnica de gestão de projetos. Quanto ao método de autoavaliação, a partir do próprio critério de desempenho, foi possível fazer as perguntas do questionário. Então, por exemplo, aqui. Eu peguei aquele mesmo critério do slide anterior, só que com o verbo no passado. Então, no planejamento financeiro, você proativamente interagiu com outras disciplinas para obter estimativas? Porque, dessa forma, você confirma aquele conceito de competência que você tem, porque o cara tem que declarar que efetivamente fez, efetivamente entregou aquilo para o projeto. E a escala para a resposta, ao invés de falar bom, ruim, excelente, que é uma coisa bem mais subjetiva, a gente utilizou o grau de autonomia. Então, ou a pessoa não fez, ou ela fez sob orientação, fez com autonomia, ou orientou a execução. Então, acho que essa escala foi um grande ganho para a gente, porque a gente sofria bastante com subjetividade. E esse critério ficou bem mais claro. Ou a pessoa fez, e fez com alguma orientação, ou ela orientou. É uma forma de você reduzir um pouco o viés que sempre existe no caso de uma avaliação de competências. Com as respostas do questionário, a gente fez esse diagnóstico macro do efetivo atual, em que eu coloquei as médias, eu transformei aquela escala semântica de não fiz, fiz sobre orientação, em uma escala métrica, para poder fazer esse quadro, e várias análises estatísticas. Então, aqui, por exemplo, no primeiro, o desenvolvimento da EAP não é feito pelo estagiário, é feito sob orientação até o nível de dinheiro pleno, é feito com autonomia pelo coordenador, e o gerente de planejamento orienta a execução. Aqui, com base no teste mediano de Moody, a gente separou aquilo que eu chamei de competências diferenciadoras. Então, para cada categoria, eu separei todas as competências que diferenciam uma da outra. E o legal é que os resultados foram bastante condizentes com o que acontece na realidade. Então, aqui, por exemplo, uma competência que diferencia o engenheiro júnior do pleno é estabelecer a relação de confiança mútua com o cliente. E, de fato, é nessa fase em que ele passa a atuar nas reuniões de coordenação, mas na linha de frente do serviço. Aqui é um gráfico de gaps que a gente conseguiu fazer com o posto do perfil esperado, em que, por exemplo, a gente identificou um problema nessa linha vermelha, o somatório de gaps é muito alto em várias competências. A gente aprofundou isso na pesquisa e gerou uma lista de planos de ação o que fazer frente a este gap e por que ele existe e investigar causas raízes foi bastante interessante. Outro uso gerencial de você ter o perfil esperado e o perfil atual é você poder fazer algumas comparações. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o perfil de um estagiário dentro do que se espera por um estagiário. Você verifica que ele tem um desempenho dentro ou acima do esperado para todas as competências. Aí, eu comparo esse mesmo estagiário dentro do perfil que se espera para o engenheiro júnior para ver se ele já está preparado para um passo seguinte. E aí, aqui, a gente já consegue identificar quais as competências que ele ainda precisaria desenvolver para conseguir efetivamente cumprir aquela função. Então, por exemplo, 1.2 é desenvolvimento de cronograma, que é uma atividade já com uma complexidade maior e que ele teria que aprender a fazer sobre a orientação. Quanto ao método de avaliação, agora, de médio rigor, que é o processo formal da empresa, eu usei essa figurinha aqui, até alguns podem reconhecer do IPMA. Basicamente, é um processo de avaliação dividido em dois estágios. O primeiro estágio de autoavaliação, utilizando aquele método que eu já expliquei, e o segundo de validação. E até o engenheiro pleno, essa validação pode ser feita pelo próprio gestor, porque, em geral, o gestor também é da disciplina, por exemplo, de planejamento físico ou financeiro. Mas, para o coordenador, engenheiro sênior e o gerente, já fica mais complicado, porque muitas vezes ele já é a pessoa máxima da disciplina dentro daquele projeto. Então, a proposta é que essas competências sejam confirmadas durante o que a gente chama de análise crítica do projeto, que é uma espécie de auditoria, que é alguém da própria disciplina de planejamento, alguém sênior, faz em algum outro projeto em que ele não participou. E aí, nesse caso, eu também fiz uma sugestão de várias evidências auxiliares, principalmente documentais. Aí eu me baseei bastante nas evidências que o próprio AIPM e o PMI propõem para fazer essa confirmação. Para a questão do desenvolvimento das competências, aqui eu só mostro um exemplo de um mapa que eu fiz do planejamento, nesse caso, é financeiro. Então, por exemplo, eu identifiquei uma relação entre as pessoas que participaram de melhorias de práticas nas disciplinas, todas desenvolveram a competência 2.8, que é a criatividade e inovação, que é uma das competências que se espera desde os níveis, desde os primeiros níveis de função de senioridade. aqui é um quadro que eu fiz basicamente utilizando aquele teste de mediana de Mood. E dentro de cada uma, tem um aspecto do projeto, então, por exemplo, fase do projeto, o tipo do projeto, as condições de atuação. E dentro desses quadros, o código da competência em que o profissional que participou dessa experiência tem mais desenvolvido. Então, aqui, só para dar um exemplo, atuar alocado em obra dentro do planejamento físico está relacionado a muitas competências. Por exemplo, a gestão de riscos, o trabalho em equipe, a visão técnica geral, entre muitas outras. E, por fim, esse aqui, acho que é o resultado síntese do trabalho, em que eu aqui só mostrei dois níveis, mas ele vai desde o estagiário até o gerente de planejamento, todas as atividades, e tipos de atividades que eu proponho para capacitação nessas competências, tudo baseado nas análises anteriores. Então, por exemplo, como eu identifiquei que atuar alocado em obra está associado com gestão de riscos, visão técnica geral, que é algo que o engenheiro júnior tem que desenvolver, é interessante que ele atue nessa condição. E como a inovação e o empreendedorismo é uma coisa desde quando a pessoa entra, é interessante envolvê-lo com melhoria de práticas da disciplina. E aí, essas atividades são misto, de atividades online, capacitação on the job, coaching, simulação, tudo baseado no que você espera de proficiência do profissional naquele nível. Apresentei esses resultados para a empresa e obtive as seguintes conclusões, que a gente conseguiu cumprir os nossos objetivos, conseguimos solucionar aqueles problemas que a Patrícia citou. Também, essa metodologia pode ser replicada em outras disciplinas, a gente não vê problemas em relação a isso. E também ele pode ser utilizado num piloto do sistema ERP de gestão de competências, que faz parte do plano estratégico da empresa. Aqui eu queria agradecer a Patrícia, não sei se vocês têm mais algum comentário. Aqui estão os nossos contatos também, acho que vai iniciar agora as perguntas, mas eu deixo aí o nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato depois. Muito obrigada. Bom, gente, agora a gente vai começar as questões. Eu queria enfatizar que a Silvia apresentou uma parte de um trabalho que foi bem exaustivo. Esse trabalho envolveu um ano inteiro de atuação, com bastante interface, com o escritório da Ponomon, e deu para vocês perceberem que uma parte tinha muito conteúdo e isso pode ter gerado aí alguma série de dúvidas que eu espero que apareçam ao longo das questões. Mas eu gostaria de pontuar alguns aspectos muito interessantes e, em alguma medida, inovadores do trabalho da Silvia. Primeiro, ele se preocupou em não gerar checklists genéricos de competência. Ele se preocupou em estratificar isso procurando entender quais são as diferenças entre, na trajetória, em termos de senhoridade, o que se espera do estagiário, do engenheiro júnior e assim por diante. E isso foi possível, foi bastante interessante. Ela apresentou algumas poucas evidências, mas uma série de desvios foram identificados em termos do que se esperava e o que ocorria nas várias disciplinas, por categoria. e deu para pontuar algumas análises mais elaboradas em termos de como é que eu resolvo essas trajetórias. Então, ela pontuou a questão do trabalho em obra que propicia uma série de vivências. Então, isso apareceu como algo importante e que veio lá atrás, no começo do trabalho dela, quando ela começou a entrevistar os gerentes de projetos mais sêniors e eles começaram a pontuar essa experiência como algo relevante na trajetória de construção de competências. Então, quando ela se propôs a analisar de forma estratificada as competências, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente vê uma tendência de gerar checklists enormes de competências que todo mundo tem que ter e isso não é balizador para a construção. Eu acho que a gente precisa identificar para cada contexto quais são as competências, conseguir criar um mapa, um frame de orientação, porque senão fica algo inatingível e a gente vê que muitos dos artigos e muito da literatura de competências geram arquétipos inatingíveis de gestão de projetos. Então, o gerente de projetos é um super-herói. Então, isso dificulta o trabalho mais bonito de competências que é construir as competências. Como é que a gente faz as trajetórias? Muito mais do que analisar. Parte dessa confusão é porque muitos dos frames de competência são usados para avaliação, para certificação. Então, eles adotam essa postura mais de criar um frame ideal. Mas, quando a gente está tratando disso no contexto de empresa, a gente está procurando construir as trajetórias. Isso que eu acho que foi muito bem tratado no trabalho da Silvia. Eu sentia isso como orientadora, uma inquietação da gente tratar essa questão e a gente ficou muito contente de ter feito essas análises e ter evidenciado que, de fato, as vivências impactam nas competências, a formação impacta, uma série de aspectos que a gente usou para estratificar a pesquisa impactam nas competências. Então, eu queria puxar um pouquinho a Patrícia, que tem toda essa vivência de promom e de escritório, para ela falar um pouquinho para a gente como é que vocês vão trabalhar essa questão dos mapas, dos frames e qual daquelas estratificações vocês acharam mais relevantes e vão trabalhar no mapa interno? Aqui, para a gente, o trabalho da Silvia, quando a gente pega um framework da literatura, como você falou, Marli, é uma coisa idealizada. Então, tal qual você faz quando faz a aplicação de uma, por exemplo, você pegar, se basear nas práticas do PMI para fazer a sua definição? Você precisa tropicalizar. Então, essa questão que eu acho que a Silvia foi bastante cuidadosa, fazendo as entrevistas e depois onde a gente achava que tinha dúvida, ela voltou fazendo a, voltar nos profissionais para uma linguagem do que eles reconheciam, isso daí foi fundamental, porque as pessoas rejeitam muito modelos prontos, porque elas não reconhecem aquilo no seu dia a dia. Aqui, ela chegou a fazer outras disciplinas que acho que nem incluíam no trabalho. Fez para o gerente de projeto, fez para o coordenador técnico, para a gente, como é que a gente pretende utilizar? Hoje, com esse trabalho, eu já consigo, por exemplo, na disciplina de planejamento financeiro, nós perdemos muita gente nos últimos dois anos. Isso daí ficou muito evidente quando ela aplicou a autoavaliação, porque a gente teve que acelerar a carreira de alguns profissionais sem eles estarem prontos. e gerou uma série de buracos do treinamento e a proficiência do profissional não está pronto para aquela aceleração que nós demos. Então, nós temos um outro programa internamente, que é o programa de trajetórias, que é uma série de capacitações, não capacitações teóricas, mas a forma que a Promon faz as atividades. Nós precisamos pegar esse grupo e colocar eles nessa imersão, porque eles precisam no mínimo um conhecimento básico para a gente começar a exigir as competências. Não adianta nada a gente exigir aquelas competências se ele não tem a informação mínima. Para a alocação dos profissionais no projeto, essa definição, você tendo as competências, você começa pelo quadro que ela mostrou que tem os atributos dos nossos projetos, facilita em quais itens, quais projetos a gente pode colocar determinados profissionais. a gente não tinha esse tipo de instrumento. Então, eu acho que tem a utilidade da ferramenta e a utilidade do que ela fez é muito ampla. E o que a gente chegou à conclusão é que a metodologia, o processo que ela definiu, ele é replicável para as outras disciplinas e para os outros centros de competência. Porque o que a gente vê quando você está falando de mapeamento de competência, você vê assim, sempre é uma consultoria muito RH, muito competências pessoais, não as competências técnicas. E o pessoal fica distante porque não entende o que você está falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista mais voltado para a disciplina, mais voltado para o dia a dia dos profissionais. E isso a gente pode replicar, pegar, fazer o mesmo processo que ela fez com outras disciplinas. Nós temos, acho que são 26 disciplinas ao todo, se eu não me engano. se a Silvia for ficar fazendo isso, ela tem bastante trabalho, mas a gente pretende treinar outras pessoas. E a gente tem a última parte do trabalho que ela comentou que a gente atingiu, a gente está introduzindo, pretende introduzir isso dentro do nosso sistema, que a gente tem lá dentro, de forma que isso esteja disponível para o coordenador de disciplina, independente de ferramentas que sejam fora do sistema. Então, ele vai ficar disponível, quando você vai alocar os profissionais, ele já está lá, a pessoa sabe em que posição que ela está, sabe o que seria ideal, e a gente consegue definir em conjunto. Até naquele item que eu cheguei a mostrar que ele faz a sua autoproposição, o profissional também se posiciona onde ele quer chegar. Então, acho que... Não sei se eu respondi. Obrigada, Patrícia. Eu queria agora fazer mais uma provocação aqui, jogar para a plateia. Primeiro, eu queria que tanto a Silvia como a Patrícia discutissem. Na discussão geral, tanto das associações profissionais como da academia, se fala muito de tipificar as competências. Então, tem as competências que a Patrícia acabou de falar de comportamentais, pessoais, que tem a... A maioria dos frames estabelece uma lista dessas características. tem aquelas típicas da gestão de projetos. O que um gerente de projetos precisa conhecer em termos de práticas de gestão de projetos? Tem as competências técnicas que são inerentes ao tipo de projeto que ele está realizando. Então, será que alguém que não é da... Não tem vivência, não na questão da disciplina, mas que nunca fez um projeto aeroespacial, será que uma pessoa que vem de fora, como é que ela fica com as competências técnicas para gerenciar um projeto dessa natureza? E tem também uma competência que tem sido bastante analisada, que são as competências do contexto estratégico competitivo. O quanto conhece os parceiros, o pessoal que trabalha como... Querem consórcio, querem subcontratados, o quanto conhece na relação com o cliente, dos concorrentes. Então, essa competência também que o pessoal tem batizado de contexto de negócio. Então, eu queria que vocês ponderassem ali na figura do gerente de projeto, como é que essas quatro competências macro, vocês acham que elas se posicionam e como é que elas evoluem ao longo da carreira? Porque eu acho que a gente tem que falar de gestão de projeto como uma carreira, e isso tem uma evolução ao longo do tempo. Depois, eu queria também provocar o Roque, que está aqui, porque ele tem um modelo de competências que fala das camadas, competência dos indivíduos, equipe e da organização, e fala também de estratégias, processos e gestão da mudança. Então, eu queria que ele comentasse um pouquinho, em cima desse frame dele, o trabalho que foi aqui desenvolvido. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Silvia. Bom, é como você disse, a gente adotou no nosso trabalho quatro tipos de competências, as competências pessoais ou comportamentais, as de gerenciamento de processos, mais voltadas para os processos e áreas de conhecimento do PMI, as competências técnicas, mais do entendimento de engenharia, de construção e montagem, que é aquilo que a gente efetivamente vende, e com o texto e negócio. Então, primeiro, fazendo uma comparação entre os grupos. A gente percebe que no plano de aumento físico, que depende muito de entender o sequenciamento das atividades, entender a lógica de construção, a lógica de montagem, o peso das competências técnicas foi maior. Se você for contar a quantidade de referências nas entrevistas que foram em relação a esse tema, foi bem maior do que em relação ao planejamento financeiro, que é bem mais voltado para os controles, para o orçamento, mais uma gestão de nada físico, mais os números, o virtual, os custos que você tem que gerenciar. E para eles, o contexto e negócios é mais importante. Então, questões de legislação acabam pegando bastante para eles, questão de lucratividade da empresa, a margem que a empresa vai ter, essa preocupação você tem que ter no financeiro é maior. E recentemente, eu fiz as entrevistas que eu fiz com os gerentes de projetos. E aí você vê o contexto de negócios muito maior até do que o financeiro. Então, para eles, essa questão de entender do mercado, entender do mercado do cliente, entender do mercado próprio da Promon, acabam sendo muito mais fundamentais. Em relação à trajetória, variou um pouco também de disciplina para disciplina. Em geral, no físico, as pessoas começam mais com uma competência pessoal e de gerenciamento de projetos, aprende os processos, lê o PMBOK, tenta aplicar isso no projeto. Mas, ao longo que ela vai ficando sênior, ela tem que entender mais essa parte técnica à medida que ela tem a vivência nos projetos. E, por último, sempre o contexto de negócios, já sempre associado para um nível mais de sênioridade alta. E aí, no financeiro, é parecido, porém, as técnicas não entram nessa trajetória, geralmente, pelo menos nas entrevistas que a gente fez. Então, foi bem interessante mesmo essa questão da tipificação. É outra coisa que também você poderia pegar pronto do que tem na literatura ou adaptar para o que você vê que faz sentido para a empresa. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar em relação aos tipos. Vou passar para o Roque que fala. boa tarde já a todos. Eu queria parabenizá-la pelo excelente trabalho que você fez com profundidade e retomar um pouquinho a palavra que a Marli falou sobre a evolução dessa visão de competência e não essa competência voltada para a RH, mas competência voltada para o gerenciamento de projetos que é o que nos interessa. A professora Marli falou de um checklist. Inicialmente, você faz um checklist e fica lá muitas competências que ficam impraticáveis de fazer qualquer administração. Se a gente considerar isso como um primeiro estágio, a gente vai para um segundo estágio onde criam-se grupos de competência. E aí, eu estou falando da dimensão do indivíduo. E agora, um terceiro estágio é essa coisa que vocês falaram da trajetória, de definir as disciplinas e de definir as competências. Então, antes de fazer qualquer um outro recorte sobre equipes e sobre organizações, também, eu tenho uma curiosidade com vocês. Tirando a parte da carreira, vocês têm uma diferenciação, vocês fizeram uma diferenciação de competência, de peso de competência, não só pela importância, mas, por exemplo, você vai, dentro da competência de gerenciamento de projetos, você tem lá discussão sobre montar uma matriz de responsabilidade. Ela tem uma dificuldade inerente a ela. No entanto, quando você vai fazer uma análise Monte Carlo, para saber como fazer, inclusive, para controle de projetos, ou mesmo para o planejamento de projetos, tentar identificar suas chances de sucesso de prazo ou de custo, exige uma dificuldade maior. Vocês fizeram essa diferença? Eu queria que você comentasse isso. Então, nesse caso específico, inclusive a Marli, tinha insistido para votar isso no questionário, mas como ele já estava muito extenso, eu fiquei com receio de não conseguir essas respostas suficientes, mas acho que é um próximo passo muito interessante de a gente fazer, realmente verificar com as pessoas até por meio de survey, por meio de discussão, o que é mais relevante do que o que. É claro que todas têm sua relevância no sentido de todas elas levam para o sucesso do projeto, e o profissional que não tiver uma, ele vai com certeza ter um gap. Porém, é importante, o que é mais crítico para a gente desenvolver agora, dado que todas essas estão faltando. Acho que é um próximo passo que a gente vai fazer também. E outra coisa, para complementar esse tipo de pesquisa que eu acho particularmente interessante, é que depende muito também do contexto em que o profissional aplica, a complexidade naquele momento, daquele projeto em que ele aplica. como você também insere isso dentro da proficiência do profissional. Isso é um desafio que é realmente grande porque você tem que ter métricas de complexidade e associar isso à competência. Então, acho que a ideia é dar um mestrado aí se alguém tiver interesse, porque realmente é uma coisa que vai bem mais além do que eu fiz no trabalho de firmatura. Só para encerrar essa participação, gostaria de talvez fazer até um caminho inverso. Por exemplo, você disse em desempenho do projeto, disse em sucesso do projeto. Pode ser desempenho do projeto, quer dizer, o que foi relevante e definitivo em termos de competência para eu atingir o sucesso desse projeto ou quais foram as minhas deficiências em termos de competências que foram que impressionaram levar o impacto do projeto em termos de sucesso. Talvez possa também olhar por outro lado, fazer um caminho inverso. Sim, é verdade. Inclusive, tem uns trabalhos acho que do Miller e Turner que eles realmente fazem isso. Eles partem do sucesso do projeto e fazem correlações com as competências que os profissionais trabalharam nela. Dentro dos projetos de construção, eu vi um trabalho do Dente que ele, inclusive, cita essa abordagem, porém é um pouco mais complexo nesses projetos de solução integrada, construção, porque você tem N variáveis influenciando no sucesso e aí você pode gerar algum viés. A pessoa trabalhou bem, mas tem N outros fatores de fornecimento, de condições imprevisíveis você não ter tido sucesso. Então, por isso, ele faz essa ressalva. Mas acho que é válido a gente pensar sobre essa abordagem. Aqui, eu gostaria de acrescentar, Silvia, que a amostragem que a gente tem de projetos que a gente toca por ano, eles chegam até 20, 25 projetos. Então, você tem poucas informações, eu acho, que sobre o sucesso dos projetos, eles levam até dois a três anos para você ter efetivamente uma medida de resultado. Então, acho que precisaria, acho que de um... Ficando aqui pensando em cima da pergunta que você fez, a gente precisaria de um tempo maior para a gente ir aplicando em cima das pessoas e a gente conseguir identificar o peso que... É óbvio que você tem um feeling por estar gerindo as pessoas há 15 anos, sei lá, não vou falar quanto que é, não. Mas, assim, é diferente do que você conseguir ter projetinhos mais curtos que você consegue medir imediatamente qual o papel daquele profissional. Fica muito mais um lado mais de sentimento, percepção do que a gente conseguir medir. Eu acho que é uma dimensão para um outro, como você falou, um outro mestrado ou a gente vai buscar alguém e fazer um outro TCC. É, a gente busca um estagiário da produção. Questões? Lembrei aqui quando vocês estavam falando de relacionamento entre sucesso e competências, tem um trabalho que está fazendo uma análise disso no âmbito de projetos, mas aí com características de projetos sem sigma. Então, como são projetos de curta duração, lembrei disso para o que você comentou, Patrícia. Então, os projetos tipicamente seis sigma têm quatro ou seis meses e aí deu para analisar, mas aí só as competências comportamentais mais específicas ali. E aí fez uma análise entre os projetos, o sucesso do projeto e a presença de algumas características de competência em uma abordagem mais quantitativa. Quem fez esse trabalho foi a Daniela Marzagão, que é uma aluna de doutorado aqui com a gente. Mas a dificuldade é que, em um projeto de grande duração, você tem essas competências sendo construídas. Então, em que momento você vai pautar a avaliação? No momento que você escolheu o profissional no início do projeto? Mas parte da vivência dele vai ser durante esses dois anos, três anos de projeto e o aprendizado que ele vai ter você vai ignorar para ver o sucesso. Então, essa questão temporal em avaliação de projetos de grande porte mais complexos, quando você quer fazer uma relação causal fica complicada, porque, com certeza, ele aprendeu muito durante esse projeto, como a gente viu lá nas diferenças significativas das vivências. Eu queria abrir para a plateia questões. Paulo, Sérgio, questões? Eu estava aqui imaginando como é que o fato de projetos maiores dificultar essa questão da avaliação ou realimentação do processo, realimentação da metodologia, das competências, do desenho das competências e do próprio resultado de avaliação dos profissionais. Eu acho que, talvez, é claro, com algumas dificuldades, óbvias, em função do tamanho do projeto, da duração do projeto, talvez uma avaliação fase a fase pudesse contribuir. Não com relação ao causa e efeito, já que o efeito vai ser surtido lá na frente, mas, de repente, pelas fases, a gente consegue modelando ao longo do caminho. Sim, é verdade. até esqueci de citar que, no próprio método de avaliação que a gente propôs formal para a empresa, a proposta é que seja feita após cada macro fase, considerando um mínimo de seis meses e máximo de um ano entre uma avaliação e outra, até para não perder muito o fio da meada com o profissional. Mas, justamente, para a gente poder aprimorar essa análise por fase, o que ele aprendeu durante essa fase, o que esse tipo de fase ajuda na experiência do profissional, e também porque, quando acaba a fase, você também tem um momento de decisão. O profissional fica, ele vai para outro lugar. Então, é um momento bom para você avaliar como ele está, o que ele precisa para uma próxima atividade. Mas, é legal que você notou isso, eu até esqueci de comentar na apresentação. Uma outra coisa que talvez fosse importante incluir também, não sei se já está previsto, é a própria percepção do gerente e diretor do projeto, com relação ao resultado efetivo daquilo. É isso que você diz para medir o sucesso daquele projeto? Do profissional. Do profissional. Ah, sim. É, eu acho que pode ter uma avaliação não necessariamente de 180, como a gente propôs ali do gestor, mas 360, com o superior dele naquele projeto, além da pessoa dentro daquela disciplina. Ele só vai ter algumas dificuldades para algumas competências que são bem específicas da disciplina, porque, no nosso caso, não é o gerente de projeto que faz todo o planejamento. Tem várias equipes que ajudam no planejamento com conhecimento mais específico. O gerente é um integrador, um grande negociador também, entre todas as partes. Então, pode ser que em algumas competências ele não saiba, ele não possa julgar com a mesma propriedade de alguém que também seja daquela área específica. Porém, em várias outras, principalmente as pessoais, claramente ele vai ter uma visão até melhor do que quem não participou junto com a pessoa naquele projeto. Eu acho que vai depender sempre dos recursos que a gente tiver disponíveis para fazer avaliação também. A gente sempre tem que ir pesando todos esses fatores na hora de definir o processo. Boa tarde, meu nome é Sandra, faço o mestrado aqui com a professora Marlin. A minha pergunta é foi todo um novo processo que vocês colocaram na vida das pessoas. Então, agora tem que fazer, avaliar as competências. É diferente do que elas estavam fazendo até então. E aí, a minha pergunta é como que foi esse impacto nas pessoas? As pessoas estavam sentindo já talvez a necessidade desse tipo de trabalho e tal. como que foi a receptividade delas? E também porque eu imagino que tem uma certa dificuldade na hora de você fazer a sua autoavaliação. Tudo bem que depois tem um ajuste e tal, mas sempre que você faz uma autoavaliação numa empresa, você fica meio com o pé atrás. Putz, se eu colocar que aqui é pouco, então o cara vai achar que eu sou ruim, então o colega vai ser promovido e não eu. Se eu falar que eu sou muito, os caras vão achar que eu sou sem noção e como que foi esse impacto para as pessoas ao preencher lá eu sou, aqui é cinco, aqui é dois, aqui é não sei o que lá, cada um dos níveis. É, eu acho que assim, esse viés, essa dificuldade é impossível de eliminar completamente, né? Você acha que a Marli pode comentar mais. É claro que a gente vai ter essa dificuldade das pessoas. O que a gente procurou é fazer uma escala de resposta mais objetiva, que você não fale bom ou ruim, mas se você efetivamente fez e quando você fala que fez, tem alguém para comprovar se você fez ou não, né? É mais fácil você comprovar isso ou você ter uma evidência ou você ter um documento de algo que você efetivamente fez. Então isso acaba reduzindo um pouco. O que a gente recebeu de feedback é que realmente alguns itens, a gente fez teste piloto primeiro, né? Antes de enviar, então várias coisas que ficaram dúbias ou estranhas a gente já tentou consertar. Mesmo assim teve pessoas que tiveram dúvidas no meio do processo perguntaram. Acho que uma boa prática para a próxima aplicação da pesquisa que a gente for fazer é fazer uma reunião geral com todos, explicar ponto a ponto, olha isso, significa isso, fazer sobre a intenção é isso, fazer com autonomia é isso. Acho que esse alinhamento que eu não podia fazer também no meu trabalho de formatura, reunir todo mundo, fazer esse alinhamento, talvez até poderia, mas, enfim, ele seria muito positivo, acho que essa observação é boa. Mas vários falaram, nossa, me falaram um feedback pessoal, primeiro mesmo, que olha, está bem pertinente com o que, eu acho que está bem pertinente com o que a gente faz, está bem pertinente com o que é esperado. Então, eu acho que foi um feedback bom, não sei se a Patrícia tem algum comentário. só gostaria de acrescentar o seguinte, a prática de avaliação de desempenho com 360, a gente chama lá 360, mas não é exatamente 360, é mais para o 180 do que 360. Nós já tínhamos a prática de avaliação de desempenho das competências comportamentais definidas pela empresa. E dentro desse processo tem a autoavaliação. Então, geralmente assim, você tem uma fase onde você tem que escolher um par, um subordinado, você faz a sua autoavaliação. Aí, na sequência, o teu chefe vai fazer a sua avaliação. E uma parte que eu acho que é fundamental no processo, até para você minimizar um pouco essa questão de a sua autoexpectativa, o que você espera, é o feedback. Então, quando você faz essa autoavaliação, quando você passa pelo processo de avaliação, você tem o feedback e tem cada pessoa que a Silvia faz os seus comentários ou por que achou que sim ou não. A Silvia criou uma régua aqui para a gente utilizar nesse processo. A gente já tinha uma régua parecida para as comportamentais. E um dos instrumentos para alinhar essa expectativa, alinhar a percepção, eu acho que é ter um feedback real e preciso. Então, a gente procura dentro desses processos é você escrever o máximo possível, você descrever o que você está esperando. Cada um desses profissionais, atores que participam da avaliação, eles têm a oportunidade de colocar as suas considerações. Então, a pior coisa que tem em um processo de avaliação é quando você não tem o retorno, muito mais do que da avaliação, e sim do feedback das percepções das pessoas. Então, isso está sendo, é uma coisa que eu acho que vai, que ajuda bastante nesse processo. Gostaria de fazer, Patrícia, para você uma pergunta também, dentro dessa linha, então, para a Silvia, eu acho que vale a pena, nós estamos pensando muito dentro, a competência como um elemento que precisa ser gerenciado internamente na empresa. E eu fui de um lado, lá no final do projeto, para saber o sucesso dele e relacionar com as competências. Agora, eu queria sair um pouco fora, e talvez no começo dessa cadeia, Marli e eu fizemos um trabalho sobre competências distintivas, eu insisto um pouco nesse tema, vocês não podem fazer uso disso para competitividade? Ou seja, olha, eu vou apresentar uma proposta para um cliente, e nós temos competências distintivas que nos diferenciam dos outros, e por isso vale a pena nos contratar. para isso. Aí está a origem lá do tema competência, feito lá, competindo pelo futuro, para ralar, e como você transformar isso realmente em uma ferramenta de estratégia? Vocês conseguem fazer isso? Você vê viabilidade nisso aí? agora uma pergunta mais de negócio, talvez, mas que tenha um fundo acadêmico aí, que a gente pode tentar pesquisar. Marli, eu começamos fazendo um trabalho sobre competências distintivas, saber quais são as que podem contribuir para a core competência para ir atrás de... De ser distintiva. Distintiva. Aí é uma questão que nós, por exemplo, nós reconhecemos quatro competências como core competências, competências essenciais. mas, assim, até como distintiva, eu diria que nós temos as competências de engenharia e de gerenciamento, muito mais forte que as outras. Nós ainda não pensamos num instrumento desse tipo para fazer essa distinção. Mas é muito interessante, porque, para a gente, por exemplo, o que a Silvia começou a fazer, ela falou assim, quando a gente conversou, foi assim, porque outras disciplinas a gente conseguiria e que seria útil num primeiro momento. Imediatamente, a gente foi para as disciplinas de engenharia. Por que disso? Porque a gente percebe que esse trabalho é o que é mais voltado para o mercado. É óbvio que esse instrumento, ele é uma das componentes da avaliação dos profissionais da formação de carreira, do desenvolvimento do profissional. mas você tem outras possibilidades de você reconhecer essas competências. Por exemplo, nós temos dentro da casa, por exemplo, a certificação PMP é aberta para todo mundo. Não é só para gerenciamento. Por que disso? Porque a gente entende que facilita o desempenho no processo, melhora a comunicação. Outra coisa que a gente aplica, nós aplicamos sempre instrumentos reconhecidos para avaliação de maturidade dos nossos processos. Não daí diretamente relacionado com a competência individual. Mas você poder, se você está com um nível alto de maturidade em um sistema reconhecido ou em alguma ferramenta reconhecida de mercado, isso te deixa num nível onde você está mais perto de uma competência distintiva, que o mercado está te reconhecendo do que você se autodeclarando. Aqui o foco foi muito no indivíduo. Então, por exemplo, para a competência de gerenciamento, a gente procura periodicamente aplicar, por exemplo, o APM3. Por que disso? E a gente não divulga a nota. Por que a gente faz isso? Porque isso não interessa a nota. A gente tem que ver quais são os gaps nos processos e aonde que a gente está com deficiência nos processos de trabalho. Aqui as competências foram muito relacionadas com os processos de trabalho. E a gente tem os processos de trabalho todos definidos e bastante detalhados dessas atividades, dessas funções que esses profissionais executam. Quando a gente está falando, fazendo uma auditoria, a gente faz a auditoria que se chama alguém de fora para fazer essa auditoria e pedindo evidências objetivas desse processo. O difícil é você, em algumas dessas áreas, encontrar instrumentos que não sejam você que definiu. Então, o APM3 a gente tem para o gerenciamento. A gente tentou fazer outros antes de a gente ter escolhido o APM3. Mas, por exemplo, a engenharia. Para a engenharia, você não tem esse instrumento. Então, onde que a gente vai buscar? A gente daí vai buscar através do resultado do trabalho e menos das competências individuais. Então, por exemplo, tem institutos, vou citar dois que são americanos, o IPA e o CII, que tem ferramentas de avaliação dos projetos, mas aí você faz uma avaliação indireta, você não faz uma avaliação direta. Essa ideia é boa. Eu queria lembrar agora um ponto que é bastante controverso com relação a competências, principalmente as comportamentais pessoais. Várias empresas adotam isso no cálculo dos bônus no final do ano quando é atrelado ao RH. E existe uma discussão o quão bom é você atrelar essa questão de competências à questão de incentivos ou não. Então, quem é a favor diz que isso motiva a formação de competência, engajamento, etc., quem acha que é ruim sugere que isso seja feito muito mais com os resultados do projeto, usando métricas mais associadas aos resultados do projeto, e que isso gera um viés no comportamento de construção dessas competências, uma competição em alguns aspectos que, por vezes, são difíceis de avaliar e cria uma subjetividade bastante grande no processo. Então, eu queria ver se vocês, eu sei que o RH avalia as comportamentais, se isso está envolvido nos bônus, e como é que vocês se posicionam com a questão dos incentivos? Bom, essa é uma questão difícil. Assim, nós temos as nossas avaliações de desempenho até dois anos atrás, um ano atrás, na realidade, elas eram só relacionadas às competências comportamentais. As competências técnicas, elas eram assim, uma das competências comportamentais era relacionada à competência técnica. E isso era uma demanda que a gente tinha. Falou assim, o que adianta você ficar falando de nove competências pessoais e uma competência técnica? Desde o ano passado, se introduziu as metas por resultados e metas são compostas por três pedaços. uma com metas individuais e a outra com resultados do projeto ou do negócio que você está inserido. E nós começamos a fazer isso primeiro por uma demanda que os profissionais, cada vez que a gente foi se envolvendo com megaprojetos, projetos maiores, você começa a trabalhar com sócios que têm esse tipo de remuneração. Então, a gente teve que introduzir esse tipo de instrumento porque para você atrair os profissionais para dentro da empresa ou você tinha esse tipo de instrumento ou você não conseguia atrair o profissional. Então, foi muito mais do que cultura da empresa. Então, isso dentro da Promão é uma coisa muito difícil. A Promão é um ownership. Então, os profissionais são donos da empresa. Então, até então, um terço era reinvestido, um terço era participação nos lucros e um terço era para dividendos que os funcionários são proprietários da empresa. Então, você tirar esse um terço e dividir ele não só mais competências comportamentais, mas como competências individuais está sendo um aprendizado. Quando se foi estabelecer as primeiras metas individuais, teve pessoas que pegaram itens específicos de uma pessoa para outra. E isso daí é muito subjetivo, porque a pessoa pode sugerir, ele com o chefe dele, um chefe mais tolerante, aceita uma meta menos rigorosa. Um chefe mais rigoroso é mais duro com os seus profissionais. Aí a gente voltou com metas para o projeto. Então, não está fácil. A gente ainda não tem uma equação. Eu acho que, para a gente, é uma questão muito relacionada à cultura e ainda estamos, na maior parte dos casos, com metas do projeto. A gente tem algumas funções que estão com metas individuais. Por exemplo, nós temos alguns diretores técnicos, que eles trabalham em vários projetos durante o ano, que as atividades deles não são relacionadas diretamente com um projeto. Então, fica muito difícil você pegar e definir, olha, o cara trabalhou durante essa avaliação anual, sei lá, 10% nesse projeto, 15% do outro. Você faz uma fórmula que não é matemático. Então, daí eles estão tendo metas de desempenho individual. Mas ainda está muito... Tem outras coisas que a gente colocou aí dentro. Metas, por exemplo, de questão de segurança, cuidado com o meio ambiente, acaba com a meta de todo mundo. Então, qualquer coisa que você faça, você está em um projeto, você teve algum problema, você acabou com aquela parcela de todo mundo, do resultado de todo mundo. Então, você começa a ver, incentivar alguns comportamentos através de uma meta do projeto. Mas você não conseguiu, a gente ainda não atingiu uma noção do que é um compromisso individual. como os gestores fazem essa negociação e como os avaliados propõem metas pessoais. Isso, acho que o processo está sendo feito há um ano, mas acho que tem quatro ou cinco anos que a gente está tentando. Ainda não deu tempo. Bom, Patrícia, se te conforta, não há consenso nem na academia, nem na empresa. É um tema mesmo difícil. Já vi trabalhos que evidenciam que há impacto significativo dos incentivos e outros trabalhos que refutam essa tese. Então, acho que é um tema ainda controverso tanto em resultado empírico como da prática. E uma questão que você colocou que acho fundamental é a questão da cultura. Então, o grau de adesão dessa fórmula de incentivo à cultura organizacional é que é decisivo na análise de se usou ou não. Vocês que estão monitorando o pessoal à distância, alguma questão aí? Ah, legal. 140 pessoas online aqui com a gente. Eu esqueci de mencionar também que estava online o pessoal do curso Especialização em Gestão de Projetos da Fundação Vanzolini e da USP, o pessoal da Serumar, não é, Roque? É isso? Essences. E os outros eu já havia mencionado. Mais alguma questão aqui da plateia? Estevam, Jennifer? Sérgio? Olá, boa tarde. Meu nome é Sérgio. Visto esse conjunto de competências e já prevendo, você falou, as ações para subsidiar esses projetos, como vocês lidam com a questão de retenção desses talentos após passar por um ano letivo, depois de um ano que o pessoal se preparou? como vocês estão lidando com essa questão? Porque, senão, você está entregando um profissional já capacitado com um concorrente, entre aspas. Como está sendo lidado com isso? Tem empresas que eles costumam vincular como se fosse um acordo que você faz com a empresa que durante dois anos você se compromete como vocês têm lidado com essa questão? Bom, na parte de retenção não tem jeito. A vida real é assim. Na parte de, quando você faz um trabalho de treinamento e, por exemplo, um processo de desenvolvimento que você está atrelado a algum curso, alguma formação que seja mais de uma instituição de ensino, alguns deles a gente tem até um terminho de compromisso, mas é uma coisa mais moral do que, efetivamente, não é um instrumento factível, não é um instrumento legal. Tem um período até de retenção, acho que depende do tamanho do curso, depende do tipo de trabalho. Mas, assim, o que acaba acontecendo quando você está contratando, por exemplo, nós temos um programa de estágios, que ele é bastante chatinho, eu tenho dó dos meninos, na minha época era muito mais fácil, que tem, acho que, seis etapas, e é feito, começa no meio do ano e vai para a gente definir quem são os estagiários em dezembro. O que acontece? E, geralmente, os estagiários ficam dois anos na empresa. A gente tem programas que a gente pega de quarto ano, quinto ano, quarto e também de quinto ano. E também tem o estagiário técnico, que, principalmente na área de engenharia, era uma coisa que a gente não tinha até, sei lá, cinco anos atrás, mas com a... A área de engenharia sofreu muito na década de 80, começo de 90. Então, aqueles profissionais que eram os técnicos sumiram, desapareceram. Hoje, a gente chama eles lá de dinossauros, porque aqueles bons profissionais, eles já estão... A gente já resgatou eles da aposentadoria e não formam novos. Então, já faz um tempo que a gente também desenvolve isso. Desenvolve o estagiário técnico. E o que acontece? A gente perde bastante gente no começo da formação. Os estagiários, assim, o pessoal brinca que é um choque de cultura, porque, quando eles são estagiários, eles são tratados a pandeló, aquele negócio super bem cuidado. E, depois, quando ele está efetivo, ele continua, mas é assim, tem uma dinâmica muito diferente. Tem uma dinâmica da entrega. que é diferente da dinâmica do estágio. Tem outro trabalho lá que eles fazem, que a gente tem um projeto de estágio em que eles têm que pegar um tema organizacional e desenvolver a proposta deles para aquele problema da organização. Então, além do TCC que eles estão fazendo no último ano, eles ainda se envolvem nesse projeto. Então, eles têm... E, assim, esse trabalho é apresentado para a diretoria do grupo. Daí eles vão almoçar com a diretoria, tem um prêmio. Não é, Silvia? A Silvia já ganhou duas vezes. Então, tem um tipo um concurso que a gente faz no final. A gente monta uma banca, a gente tem critérios de avaliação, etc. E, depois, ele vai fazer, por exemplo, a gente incentiva que o pessoal vá fazer mestrado. Para mestrado, eu acho que não tem termo de retenção e não adianta nada você colocar termo de retenção. O cara tem que se apaixonar pela cultura. Se ele não se apaixonar pela cultura, esquece. Ele vai trabalhar lá enquanto dura aquele projeto e vai embora. Então, o nosso trabalho é em tornar ele quanto mais aderente possível à cultura da empresa. Envolvê-lo no ponto de vista de se apaixonar pelo modelo, se apaixonar pelos valores da empresa. E muito menos do que você ficar cobrando... Ah, o cara não se desenvolveu, por exemplo, a gente fez um plano de treinamento para ele e todo um trabalho e ele não conseguiu obter aquele resultado. Aí a gente vai chamar o coordenador de disciplina, nós vamos chamar o titular de centro de competência e ver se tem uma oportunidade em outra atividade do projeto. É tentar... A gente tem lá mobilidade interna. Então, mudar o profissional, mudar a direção da carreira daquele profissional de forma que a gente consiga utilizar todo aquele conhecimento que ele já teve da empresa em outra função. Eu acho que também aí não tem... Nós não temos nenhuma proteção, não. Com certeza. A empresa tem competência distintiva em engenharia e gerenciamento numa época de apagão de mão de obra nessas duas áreas. É difícil, né? É difícil reter. Queria aqui também fazer um elogio, né? todo o processo de apoio da Promon aos processos de trabalho de conclusão de curso, estágio. A gente, pelo lado da academia, vê o quanto faz diferença quando a empresa propõe e promove uma situação interna dentro da organização para que esses trabalhos sejam desenvolvidos. Eu já tive a oportunidade de orientar várias pessoas na Promon e eu acho que isso foi uma característica que ressaltou a qualidade dos trabalhos. Os trabalhos foram de ótima qualidade e eu acho que, em grande medida, por conta desse apoio que a empresa dá a parte de estágio de maneira geral. Tem mais alguma questão aqui da plateia? Não? Então, queria, de novo, agradecer à Patrícia e à Silvia pela apresentação desse tema que a gente é apaixonado. O nosso primeiro livro de gestão de projetos chamava competências em gestão de projetos é um tema que eu e o Roque trabalhamos há bastante tempo e que é um tema que a gente tem bastante curiosidade e tem trabalhado. Voltei, de alguma maneira, a trabalhar com a Silvia fazia um tempo que eu não tinha nenhuma pesquisa de campo. Aí a Patrícia e a Daniela se motivaram com o tema porque é um tema que muita gente foge porque tem toda essa questão da subjetividade para tratar essa questão num ambiente de engenharia. e a gente precisa criar mecanismos metodológicos aceitos dentro do ambiente de engenharia. Então, não é um trabalho fácil em pesquisa de pós-graduação ou de graduação em engenharia de produção. Queria convidar vocês para o Fórum de Maio. O Fórum de Maio vai ser sobre gestão de risco, outro tema desafiador em gestão de projetos. Também numa terça-feira, dia 8 de maio, mesmo horário, meio-dia e meio. Então, vamos fazer regime uma vez por mês e assistir o Fórum. Então, até a próxima. Obrigada. E obrigada ao pessoal que está à distância. Até logo. Obrigada. 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 Obrigada.